Oi menino, e aí? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom ou não? Hoje nós vamos continuar falando sobre ecologia. Hoje nós vamos falar sobre quatro conceitos de ecologia mais específicos do que a gente falou na aula passada, né Renata? Só pra você não se perder, vamos falar agora sobre o espaço físico em que os seres vivos estão inseridos e o que eles fazem dentro deles. Quais as características desse lugar e a interação dos seres vivos com o meio ambiente? Então espera aí que a gente já vai falar pra você sobre estudo. Mas antes disso, não puxa a vinheta, hein Juan? Clica aqui no joinha, dá um sinalzinho. Não se esqueça. Se inscreve no canal, hein? É isso aí, dá uma força, comenta aqui embaixo tudo que você quer saber e então vamos lá, puxa a vinheta. Então vamos lá. Começando essa aula com conceitos agora também de ecologia pra completar outra aula de ecologia, nós vamos falar primeiro da residência. Renata, onde esse indivíduo mora? Quando a gente fala sobre indivíduo ou espécie ou população. Esse indivíduo, ele mora no hábita e esse hábita, ele vai ter características específicas para a sobrevivência daquela espécie. É isso aí. Então quando a gente fala de hábita, a gente fala de endereço do indivíduo, local onde esse indivíduo mora. Quando a gente fala de local que ele sobrevive, pode ser, por exemplo, um bioma, Renata? Sim. Existem características da vegetação e da fauna que vão condizer com a espécie, com a seleção natural daquela espécie. Por exemplo, pinguins sobrevivem na Antártica, ursos polares sobrevivem nos Árticos, lobo-guará sobrevivem no Cerrado, que é um tipo de savana, o leão sobrevive na savana africana e assim por diante. cada indivíduo com a sua caracterização ambiental específica. Mas segura aí que agora a gente vai explicar o que é bioma direitinho, né? Sim. Já que a gente falou sobre o local onde o indivíduo sobrevive, que é o hábita, a gente vai ter outro conceito agora, que é de função desse indivíduo no ambiente. Renata, qual o nome dessa relação e como que funciona? Então, o que a espécie faz, que é tida como seu emprego, tudo o que ela executa na natureza, é denominado de nicho ecológico. Por exemplo, os pinguins, eles vivem na Antártica, né? Passam por lá, se alimentam de peixes, eles estão adaptados a temperaturas frias extremas. Então, esse é o nicho ecológico do pinguim. Além disso, ele se reproduz uma a duas vezes ao ano, dependendo da espécie. Eles depositam um número pequeno de ovos, um a cinco aproximadamente. O macho que cuida da prole, ele que choca os ovos. A fêmea vai em busca de alimento. Então, toda essa historinha que eu contei sobre a espécie, é o nicho ecológico, é o que ela executa dentro do ambiente. É isso aí. Então, por exemplo, dentro de um lago, você tem vários peixes. Aquele é o hábita desse indivíduo, dando o exemplo de local onde ele mora. Agora, se a gente for falar de nicho ecológico, lembre-se, por exemplo, que tem peixe de fundo, tem o cascudo. Coloca uma foto do cascudo aí pra gente ver. Olha que bonitinho que é esse cascudo. Tá vendo que a boca dele fica embaixo? Porque ele fica no fundo do lago. Então, o hábita ecológico dele é o lago, mas o nicho é a região do fundo. Agora, coloca a fotinha de um tucunaré. Dá uma olhada no tucunaré. O tucunaré é um peixe que tem um corpo alongado e ele sobrevive na coluna d'água. Então, o nicho ecológico dele dentro desse hábita, que é o lago, é a coluna d'água, incluindo o que ele se alimenta, como ele se reproduz, de quanto em quanto tempo que ele se reproduz. Tudo isso inclui o nicho desse indivíduo. Agora que a gente já viu o que é nicho ecológico, vamos falar da característica do ambiente, onde aquela espécie existe no hábita, o que ela faz no nicho ecológico, falando sobre clima, vegetação e fauna. Nós estamos falando de... Bioma. Bioma tem características específicas de clima, flora e fauna. Por exemplo, no deserto, Juan, como é que é o clima? Muito seco. Muito seco, sem água, quase nenhum período do ano. Extremamente quente, com umidade abaixo de 12%. Então, existem espécies que estão no hábita do deserto, executando as suas funções básicas de sobrevivência. Então, nesse ambiente deserto, nós temos pouca flora, uma flora rasteira, pioneira, uma fauna pouco diversificada, apenas animais adaptados ao calor extremo, e essa espécie estudada interagindo com essa flora fauna no clima específico. É isso aí. Além disso que a Renata falou, uma das características que mostra pra gente o bioma pode ser relevo também. Que dentro de uma mesma região, se for muito alto ou muito profundo, né, se tiver grandes vales, por exemplo, a gente tem variações dessa estrutura. Por quê? O relevo também interfere muito no clima, né? Quanto mais alto, mais o ar fica rarefeito, então, mais frio vai ser, não é? Então, o relevo também interfere em características de bioma. Aí nós estamos falando de diferentes altitudes que influenciam na temperatura, na pressão do ambiente. É isso aí. Agora, Renata, vamos supor, pensa no mapa do Brasil. A gente vai colocar o mapa do Brasil, dos biomas aqui pra você ver. Dá uma olhadinha. Nesse mapa, nós temos vários biomas no Brasil, não é, Renata? Só que esses biomas, tem divisão entre eles, por exemplo, chega em um, aí tem uma cerca e fala, ó, desse bioma pra esse, é essa cerca que divide. Ou é dentro de cada estado que tem essa divisão dos biomas, Renata? É assim que funciona? Será que existe uma plaquinha? aqui acabou o cerrado e no próximo você vai ver floresta dos cocais? Não. Não existe ali uma delimitação fixa de um ambiente para o outro, de um bioma para o outro. Na verdade, existe uma transição. E nessa transição de um bioma para o outro, existem espécies de ambos os biomas, ambos os locais. Por exemplo, no cerrado, nós temos a espécie piqui, né? Que é a símbolo vegetal da nossa região. Então, nós temos a transição aqui, do cerrado para a mata amazônica. Existe piqui também nessa transição, nesse outro bioma. Isso mesmo. E essa transição, quando a gente fala de transição, ela pode até levar um período, né? Um espaço, né? Então, ela pode levar vários quilômetros, uma extensão até longa, né, Renata? E essa transição tem um nome, por exemplo, se a gente fala de cerrado para a Amazônia, cerrado para a Caatinga, ou do cerrado para a mata atlântica, né? Entre todos eles, existe um processo ali que é uma mescla, como a Renata falou. E para isso, tem um nome específico. Qual é o nome dessa mescla entre biomas? Uma divisão de biomas, Renata? Chama-se ecótone. Transição entre dois ou mais biomas, que você encontra espécies em comum entre todos. É isso aí. Resumindo essa aula de hoje, então, a gente viu primeiro, o lugar onde o indivíduo vive. Hábita. Depois, a gente viu a profissão, a função desse indivíduo dentro do local que ele vive. Lixo ecológico. Depois, a gente viu um amplo espaço definido por características bióticas e abióticas onde esses indivíduos sobrevivem. Bioma. E, além disso, a transição entre biomas. Ecolatone. Então, anota tudo direitinho essas características ecológicas, que elas não vão cair, elas vão despencar na sua prova. Conta pra gente aí. Você fez a prova e gabaritou? Tira a sua dúvida, faça a sua pergunta, dê a sua sugestão e não se esqueça, hein? Se inscreva no canal e dê o seu like. Vamos fortalecer a nossa amizade. Então, é isso aí. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.